Vamos lá. Tá, eu tenho que tocar uma música. Uma bem longa. É. Malfara em turbo! Poder turbo, estrelas das túneis! Companhia! Pessoal! Vem, traça todo mundo! Seja quem for, afaste-se da torre de transmissão! Vamos desarmar esse detonador. Coste ou não. Sinto muito, mas eu não vou deixar. Quero entrar no rádio, não é? Então, lá vai! Tânia! Oi, legal! Tô! Tânia! Determinador! Estamos quase sem tempo. Ei, invente isso aí! Me dá, me dá! Se eu mandei me montar ele! Droga! Não tem tempo pra desarmar! Tivão! Me dá! Me dá! Dá pra mim! Dá pra mim! Não! Peguei! Peguei! É meu! É meu! Não! Vai explodir! Não! Essa não! Vamos nessa! Ai meu Deus! Isso! Peguei! Pessoal, o que aconteceu com ele? É o Visceron! Você conhece esse cara? Quem é? Ele é amigo da Dmitry! Meu Deus! O que fizemos? Ótimo! Legal! Eu adoro isso! O amigo de Dmitry foi destruído pelos preciosos rangers dela! Não é irônico? É sim! Vocês não acham crianças! É! E aí galera, a situação do Visceron mudou em alguma coisa? Alfa, como ele está? Eu queria poder estar com os...